Versão Navegavá Vem comigo assim, ó Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Eu só bebendo a quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Corta retado no quarto do quebrado É o que tá tendo Vendo as três amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E logo tô me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tá quieto suar na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tá quieto suar na parede Após sinal, esse é o recado Após sinal, esse é o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal, esse é o recado Após sinal, esse é o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Amor e raiva andam lado a lado Com a carretada Com o cabelo do quebrado Amor e raiva andam lado a lado É o que tá tendo Um pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E logo tô me atendendo Oh baby, me atende Aqui vontade de tacar Aqui vontade de tacar De celular na parede Oh baby, me atende Aqui vontade de tacar De celular na parede Após sinal, esse é o recado Após sinal, esse é o recado É o que eu escuto Ligo pra ela Após sinal, esse é o recado Após sinal, esse é o recado É o que eu escuto Ligo pra ela Após sinal, esse é o recado Após sinal, esse é o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal, esse é o recado Após sinal, esse é o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Quando ligo pra ela do próprio pro Após sinal, esse é o recado Música Após sinal, esse é o recado